Fala galerinha Força Máxima, meu nome é Milene Mendonça e hoje vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2 da apostila de português do primeiro ano que fala sobre quadrinhos populares. Mas afinal, o que são quadrinhos populares? Quadrinhos populares são poemas que foram feitos há muito tempo atrás e são passados de geração em geração. Ou seja, a sua bisavó passou para a sua vovó, a sua vovó passou para a sua mamãe e a sua mamãe está passando para você. Isso que é passar de geração em geração, entenderam? Então agora eu vou ler uma quadrinha muito legal para vocês. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Muito legal, não é mesmo? Mas por que será que esse tipo de poema recebe o nome de quadrinha? É porque todo poema que é escrito, ou seja, que é composto com quatro versos, ele forma uma quadrinha. Lembrando que verso é cada linha do poema. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Viram só? Esse poema tem quatro versos, por isso ele é uma quadrinha. Quadrinha é todo poema que tem quatro versos, ok? Então agora eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou ler outra quadrinha para vocês. Eu queria ter agora um cavalinho de vento, para dar um galopinho na estrada do pensamento. Esse poema, pessoal, ele é uma quadrinha? Sim ou não? Respondam aí. Sim, ele é uma quadrinha. E por que ele é uma quadrinha? Ah, ele é uma quadrinha porque ele tem quatro versos. Muito bem. Parabéns. Agora, nesta mesma quadrinha, vamos ver essa palavra aqui, ó. Cavalinho, tá vendo? Eu deixei ela grifada aqui para vocês. A palavra cavalinho, pessoal, ela está no diminutivo, porque ela está indicando um cavalo pequeno. Toda palavra que indica um ser ou objeto que foi diminuído no seu tamanho, naquela palavra, nós temos um diminutivo. Por exemplo, a palavra cavalo. A palavra cavalo indica um cavalo de tamanho normal. E a palavra cavalinho? A palavra cavalinho indica um cavalo pequeno, um cavalo menor. Por isso, a palavra cavalinho está no diminutivo, porque ela está indicando um cavalo pequeno. Nós sabemos que existem vários tipos de quadrinha, não é mesmo? Então, agora eu vou mostrar uma outra para vocês que é muito legal também. Se eu me chamasse palito, seria um pauzinho, mas sou um menino bonito, me chamam de paulinho. Nessa quadrinha, vamos observar a palavra palito. Palito começa com a sílaba pá. A sílaba pá, ela faz parte da família silábica do pé. Então, agora nós vamos conhecer juntos toda a família silábica do pé. Vamos lá. Palito, como eu já falei, começa com a letra P, com a consoante P. Aqui nós temos os quatro tipos de roupinha, os quatro tipos de letra da consoante P. Então, vamos lá. Essa aqui é a letra P, maiúscula de imprensa. Essa aqui é a letra P, minúscula de imprensa. Imprensa é a letrinha que eu encontro no jornal, na revista, no computador, no livro. Aqui nós temos a letrinha P, maiúscula cursiva e a letrinha P, minúscula cursiva. A letrinha cursiva é aquela que eu consigo fazer com a minha mãozinha. Bem, para a gente formar a família do pé, para a gente formar as sílabas que fazem parte da família do pé, nós precisamos colocar a consoante P de mãozinha dada com as vogais. As vogais a gente já aprendeu, não é mesmo? Bem, mas antes a gente vai conhecer o som, o barulhinho que a consoante P, ela tem. É esse aqui, ó. P, 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 P. Bem, então agora o P vai dar a mãozinha para as vogais para a gente formar as sílabas. Então, o P de mãozinha dada com A forma a sílaba PÁ, PÁ. O P de mãozinha dada com E forma a sílaba PÉ ou PÉ. Porque vocês lembram que o E, ele pode ter o som aberto, É, ou pode ter o som fechado, Ê. Então, é esse pedacinho aqui, essa sílaba pode ser PÉ ou PÉ. P de mãozinha dada com I forma a sílaba PÉ. P de mãozinha dada com O forma a sílaba PÓ ou PÔ. Porque o O também pode ter o som aberto e fechado. Pode ser O aberto e pode ser O fechado. Então, esse pedacinho, essa sílaba pode ser PÓ ou PÔ. E o pedacinho PÚ, a sílaba PÚ. Vamos ler junto comigo a família do PÉ? Então, vamos lá. PÁ, PÉ ou PÉ, PÍ, PÓ ou PÔ, PÚ. Bem, vamos lá agora. Vamos ver se vocês entenderam. Essa figura aqui, pessoal, ela é uma PIPÁ. PIPÁ. PIPÁ começa com qual sílaba, pessoal? Ah, muito bem. A PIPA começa com a sílaba PÍ, da família do PÉ, não é mesmo? PÍ, de PIPÁ. PÍ, PIPÁ. E essa figura aqui, pessoal, começa com qual sílaba? Com qual pedacinho? PÓ, 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 PÔ, PÔ, CO. Muito bem. PÓ, PÔ começa com a sílaba PÓ, também da família do PÉ. PÓ, PÓ, de PÓ, PÓ, PÔ, CO. Vou mostrar outra figura agora. E essa figura aqui? Pato, pá, pá, pato. Pato começa com qual sílaba? Respondam aí. Isso mesmo, parabéns! Pato começa com a sílaba pá, também da familhinha do P. Vamos ler agora mais uma vez a familhinha do P para a gente lembrar? Então vamos lá! Pá, pé ou pé, pi, pó ou pô, pu. Muito legal, não é mesmo? Agora a gente vai conhecer uma outra família silábica, que é dessa sílaba aqui. Li, li, li. Na palavra palilito, nós temos a sílaba li. A sílaba li faz parte da família silábica do L. Vamos conhecer as quatro roupinhas da consoante L? Vamos lá! Nós temos aqui L maiúsculo de imprensa, L minúsculo de imprensa, imprensa, lembrando que é a letrinha do computador, do jornal e da revista, não é mesmo? L maiúsculo cursivo, L maiúsculo cursivo e o L minúsculo cursivo. Cursivo, aquela letrinha que eu consigo fazer com a minha mãozinha. O L minúsculo cursivo, ele parece com a vogal E, mas ele é maior, ele é mais alto e o barulhinho dele também é diferente, não é mesmo? Então vamos conhecer o barulhinho que a letrinha L ela tem, ó. L, 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 l. Tá vendo? Que a língua da tia vai lá no céu da boca e volta, ó. L, 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 l. Esse é o barulhinho da consoante L. Bem, para a gente formar a familhinha do L, a consoante L também vai dar as mãozinhas para as vogais. Então, vamos lá. L de mãozinha dada com A forma a sílaba LÁ. L de mãozinha dada com E forma a sílaba LÉ ou LÉ. Lembra? O E pode ser É aberto ou E fechado. L de mãozinha dada com I forma a sílaba LÍ. L de mãozinha dada com O forma a sílaba LÓ ou LÔ. Lembram? O O também pode ser O aberto e pode ser O fechado. L de mãozinha dada com U forma a sílaba LÔ. Vamos ler, então, a família sílábica do L? Vamos lá. L de mãozinha dada com LÀ, LÀ, LÉ ou LÊ, LI, LÓ ou LÔ, LÔ. Vou mostrar agora mais figura para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos um LÁPIS. LÁ, LÁPIS. A palavra LÁPIS começa com qual sílaba, pessoal? Responda-o aí. Muito bem. LÁPIS começa com a sílaba LÁ. Também da famílinha do L, né? LÁ, LÁPIS. LÁ, LÁPIS. Outra figura eu vou mostrar. E o LIMÃO? LI, 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 LIMÃO. Começa com qual sílaba? Isso mesmo. LIMÃO começa com a sílaba LI, também da família do L. LI, LI, LIMÃO, LI, LI, LIMÃO. Mais uma figura para terminar. E essa figura? O LEÃO, LE, LEÃO. Começa com qual sílaba, pessoal? Isso mesmo. Parabéns. Vocês estão muito espertos. O LEÃO começa com a sílaba LE, que também faz parte da família do L, não é mesmo? LE, LEÃO, LE, LEÃO. Vamos ler agora, mais uma vez, a famílinha do L, para a gente gravar bem na cabecinha? Então, vamos lá. LÁ, LÉ ou LE, LI, LO ou LO, LU. Muito bem, galerinha. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo todos esses conteúdos importantes, mas muito divertidos também, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.